E nem com a amarela e as luzes, cunhas primárias Lá de arroz, no verde, sem ser invadida Verde e cinza, na raça, na raça As flores embeleçam constantemente Você já viu que o sol se for, já você tem a beleza do cor No céu, no fundo do mar, as flores em fundo do mar No ar, no meio do céu, que beleza Todas as flores na calcureza Agora vamos todos colorir, colorir Colorir com a amizade 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 Laranja, aranjeira, maranja e a pata de marrom O camarão com o ladrinho, seu bem-fim, vamos colorir Laranja, aranjeira, maranja e a pata de marrom Laranja, aranjeira, aranjeira, maranja e a pata de marrom Vamos colorir Amém. Amém.